De janela do meu cuar Apenas vejo saudade E sinto que me reparto Entre o sonho e a verdade E sinto que me reparto Entre o sonho e a verdade O sonho de te não ver Como vi antigamente E é verdade de querer Beijar-te constantemente E é verdade de querer Beijar-te constantemente Vejo da minha janela Vestígio de um grande amor Que por ela, só por ela Me faz sentir sonhador Que por ela, só por ela Me faz sentir sonhador Mas o tempo vai voar Sem trazer-te de regresso Porque não há retrocesso Na dor que vou socordei Porque não há retrocesso Na dor que vou socordei Janela da minha vida Meu sufoco magoado É para ti este fardo Que canto da alma ferida É para ti este fardo Que canto da alma ferida É para ti este fardo É para ti este fardo